Duas pessoas ficaram feridas após um carro que carregava gás tombar na RJ116 próximo ao bairro Valério, em Cachoeiras de Macacu. O acidente ocorreu na manhã de domingo 27 do 8. O motorista e um ajudante foram encaminhados para o hospital da região. O acidente aconteceu próximo ao quilômetro 44, na curva da localidade conhecida como Curva do Viridinho. A pista estava molhada devido às chuvas na região. Botijões de gás ficaram esparramados às margens da rodovia. O trânsito chegou a ficar interditado para atendimento às vítimas, mas não demorou a ser liberado. Segundo informações, as vítimas do acidente não correm risco de vida.